Olá, nós da Sociedade Latino-Americana de Coaching, no próximo dia 17 do 2, vamos lançar uma série de vídeos e nessa série nós temos um objetivo específico. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é divulgar para o mercado brasileiro o que é e principalmente o que não é coaching. Durante esses 12 vídeos, nós vamos explicar para você que está procurando o processo de coaching, seja para passar como cliente no processo de coaching, seja com o objetivo de alcançar uma meta, ou seja, com o objetivo de desenvolvimento de competências específicas. Hoje existe uma associação muito grande entre o processo de coaching e o meio corporativo, isso de fato é uma grande verdade, mas não podemos entender que o processo de coaching está simplesmente ligado só ao meio corporativo. Coaching pode ser utilizado em diversas áreas. E nós vamos ao longo desses 12 vídeos explicar para você e deixar muito claro o que é e o que não é o processo de coaching. Então acesse o nosso site, cadastre-se e a partir de 17 do 2, acompanhe a nossa série.